No sábado, dia 13 de novembro, foi anunciado o resultado do concurso de ilustrações Princesa Isabel 100 anos, promovido pelo Secretariado da Casa Imperial do Brasil e aberto a jovens de 13 a 25 anos de idade. Aí estão alguns trabalhos que foram enviados à Casa Imperial do Brasil. Então, vamos lá. Tchau. Tchau.